E o Ministério de Minas e Energia também apresentou um balanço dos 200 dias de governo. Nesses primeiros meses de governo já foram realizados dois leilões na área de energia elétrica. O leilão de energia para Roraima, que permitiu a contratação de nove projetos e totalizou 1 bilhão e 600 milhões de reais de investimentos. E o leilão A4, que contratou 15 projetos de fontes renováveis. Tem ainda dois processos de concessão em andamento. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também falou sobre obras como a do leilão Manaus Boa Vista, que deve ter início no segundo semestre. O leilão vai ligar a capital de Roraima à capital do Amazonas e vai integrar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Ele ainda destacou a fiscalização das barragens pelo país. Na mineração, continuamos no aprimoramento, na segurança de barragens. Estamos evoluindo, já fizemos cerca de 200 barragens, né, doutor Alexandre? 170 e alguma coisa, né? E vamos cumprir a nossa meta até o final do ano, de as 400 barragens consideradas mais críticas, tendo sido verificadas no que diz respeito à segurança.